Antes do vídeo começar, eu vou mandar um salve aqui para os caras. Salve para o E-Fire X, salve para o Son Goku, salve para o Player 4, salve para o Zix, salve para o Riven Titan lendário e salve também para o Aguison Games. Galera, eu perdi minha intro, mas salve de boa. Espero que vocês gostem do vídeo, dê like e se inscrever. Agora, simbora! Transcrição e Legendas por Qt. 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 Transcrição e Legendas por Qt.